O melhor está para vir. A partir do próximo domingo, todos os olhares vão estar centrados no talento, no carisma e na beleza dos finalistas. E na competição entre os jurados do Fator X. Exatamente. E é aqui que você entra. E agora em diante, todas as grandes decisões também passam por si. Prepar-se, vão começar as galas do Fator X. Domingo à noite. Fator X. Marca de França.